Fala gente boa, sejam todos bem vindos ao Ednerd, o meu nome é Ed e hoje é dia de saga nova aqui no canal Depois de uma votação frenética na nossa página do Instagram, Terror no Pântano foi a vencedora batendo pânico Mas eu ainda vou trazer pânico aqui nesse canal, lembrando que eu faço várias sagas do gênero de terror Mais especialmente aí os filmes de slasher, já fiz sagas, já sei o que vocês fizeram no verão passado Lenda Urbana e Pânico na Floresta, então se você é fã casca grossa de terror, vem comigo aqui no vídeo e roda a vinheta Antes de eu adentrar na saga galera, já sabe mano, tá chegando agora aqui no canal, não conhecia Aqui eu trago notícia de terror, saga, Marvel, DC, Star Wars, Harry Potter, um monte de conteúdo pra vocês Sempre dessa forma despojada, bem humorada, então por isso que eu acho que você tem que deixar a sua inscrição aqui no vídeo Pega a machadinha do Victor Crowley, já passa no botão do like e também já pega esse botão do sininho e destroça ele em dois Só dá a ver se tiver vídeo aqui no canal, o YouTube vai te avisar Lembrando que as nossas redes sociais também estão aqui embaixo, vai lá no Instagram pra bater um papinho comigo Terror no Pântano, ou no título original, Hatchet, foi um filme lançado lá nos Estados Unidos em 2006 Roteirizado e dirigido pelo estreante Adam Green Esse cara tava muito influenciado pelos filmes de Sexta-feira 3 dos anos 80 Então ele queria fazer uma certa homenagem usando, em vez do Jason Voorhees, um assassino chamado Victor Crowley Que perseguia suas vítimas no pântano da Ilha do Mel da forma mais cruel possível Que coisa horrorosa! Se vocês acham que o Jason era casca grossa, esse cara aqui vai explodir a cabeça de vocês A história do filme envolve um grupo de pessoas que se perde no pântano da Ilha do Mel Ele tava fazendo uma excursão ali, quando eles se veem perseguidos pelo Victor Crowley Que está com uma sede de sangue insaciável Tenta falar isso três vezes rápido pra você ver Sede de sangue insaciável, sede de sangue insaciável, sede de sangue insaciável Nossa, que bosta! Então se você tem medinho, já pega o machado, pega o cobertor, se enrola nele E vem comigo que vai começar a saga Terror no Pântano No início do filme a gente conhece dois pescadores de jacarés Eles estão entrando ali no pântano da Ilha do Mel Um pântano que tava interditado pras autoridades locais Porque todo mundo que entrava naquele pântano nunca mais saía de lá Os dois pescadores são ninguém mais ninguém menos do que Simpson Que é vivido pelo ator Robert England Ele mesmo, o próprio Freddy Krueger E seu filho chato que não cala a boca e só sabe reclamar Pô, eu tô com muito frio A gente pode parar? Eu quero fazer xixi Olha, eu não consigo fazer xixi assim Chato pra caralho Porém, esse blá 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 logo interrompido Porque os dois são mortos da maneira mais cruel possível E se você gosta de Gorkia Que é basicamente aquele negócio de tripa voando Sangue espirrando pra tudo quanto é lado Esse filme aqui é o certo pra você O diretor faz questão, mano De mostrar as árvores sendo jorradas de sangue Mostra lá os passarinhos voando sendo jorradas de sangue Mano, é sangue pra tudo quanto é lado E realmente não tem qualquer tipo de censura Esse filme aqui é maior de 18 E olha, tem horas que Se você estiver assistindo esse filme Durante seu almoço, a sua janta Mano, para de fazer o que você tá fazendo Porque não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo Deus, socorro! E como nas sagas mais recentes A gente falou aqui da nossa contagem de presuntos Mostrando quantas pessoas morrem no filme E dando a medalha de ouro pra melhor morte do longa É óbvio que a gente tem aqui Os nossos dois primeiros presuntos Sendo mortos por uma figura que a gente não vê na câmera Mas que mano, olha o Gorkia muito bem feito E as cenas de que tá despedaçando o corpo da pessoa Realmente dá pavor porque parece de verdade Depois dessa cena impactante A gente tem que ver uma abertura de 5 minutos De várias filmagens ali do pântano Porque eles tinham que chegar em 1 hora e 20 de duração E realmente tiveram que encher um monte de linguiça E isso é percebido em várias partes desse filme O filme pula pra um carnaval em Salvador Onde por algum motivo tá tocando uma música de New Metal de fundo Eu acho que esses caras não conheciam o samba carioca Pronto, agora bem melhor Quando a gente vê uma exposição nada tímida de vários melões maduros A gente conhece o personagem Ben e seu melhor amigo Barcos O Ben tá na bad ali porque a namorada dele deu um pé na bunda dele Depois de um namoro de 7 anos E ele foi ali pra Salvador afogar as mágoas em melões alheios Os dois tão andando ali pela cidade quando eles trombam com o reverendo zombie E se vocês se lembram desse cara, é ele mesmo O ator Tony Todd Ele fez ali os filmes de Premonição E também os filmes dos anos 90 de Candyman Eu tenho que falar pra vocês que essa atuação do Tony Todd Mano, não tá muito legal Tá caricato pra cacete Eu sei que esse filme ele meio que zomba dos clichês de terror É um filme mais galhofa Mas mano, ele tá muito caricato Faz umas caras assim E esse cara ainda volta pro segundo filme Ele tá pior ainda Olha que esse ator é bom O cara já fez um monte de trabalho Tanto no cinema quanto na TV americana Mas esse cara nesse filme aqui Não tá muito certo não Cuidado ao andarem na minha calçada Ei, focaria O cara explica pros dois que tá rolando uma excursão clandestina Que tá indo pro pântano da Ilha do Mel Então os dois resolvem embarcar nessa jornada Na excursão a gente conhece o grupo de vítimas Que basicamente é todo estereótipo desses filmes de slasher Tem o Ben, que é o cara mais nerd Que eu vou chamar nesse filme aqui de salsicha Seu amigo Marcos Que é basicamente o alívio cômico O Chan, que é um japonês Que também faz o alívio cômico Esse personagem é horrível, mano Eu acho que o cara tava começando a atuar nesse filme aqui Porque, meu, o cara manda muito mal Tem também as duas atrizes de filmes de conteúdo adulto E seu produtor Shapiro Que por algum motivo tá usando uma jaqueta de couro Com uma camiseta social por baixo Cara, mó desano de 2000 era uma porcaria Também temos o casal de personagens genéricos Lima Duarte e a sua esposa Que tem o melhor nome dos filmes de terror que você já viu E o nome da minha companheira é Chana Imagina assim, ô Ô cara, a Chana tá correndo Cuidado, a Chana vai morrer Ô, cadê a Chana? E por último a gente tem a nossa Sarah Connor genérica Mary Beth E essa personagem aqui vai ser basicamente O personagem mais importante desses filmes Então, fica ligado nela É então que o Busão da Alegria parte para o pântano da Ilha do Mel E no fundo a gente ouve uma música Trilha sonora assim Que é tipo o filme de sessão da tarde Tipo Hogwarts Pobre Cara, eu tenho que falar a verdade pra vocês Vocês sabem que eu sempre falo a verdade nesse canal Mas essa trilha não casa com a cena do filme Pô, eles tão indo pra um pântano que é amaldiçoado Tipo, o Chico tá tocando uma música de terror Meio sobrenatural, assim, envolvendo a gente naquele clima de mistério Mas não, coloca a música lá do Balão Mágico E deixa assim mesmo Chegando no pântano a galera pega um barco E começa a rolar um monte de diálogo que não tem nada a ver Cara, eu falei pra vocês Os diálogos desse filme são horríveis As cenas têm um tom cômico Mas elas se prolongam demais Sabe quando você, tipo, perde o tempo da piada? É basicamente o que acontece no roteiro desse filme aqui Pode ser que um dos espíritos ficou muito mais ativo Por causa da chuva Você é retardado por acaso? Isso aí é melhorado nos outros filmes Mas esse aqui eu entendo que o cara tava começando a carreira No roteiro, na direção Então por isso que o filme ele não consegue balançar muito o tom, né? Não consegue equilibrar muito esse aspecto do filme Então a gente quer só ver esses caras se ferrando E sendo perseguidos pelo Victor Crowley Infelizmente o barco encalha numa pedra E aí com o Lima Duarte resolve usar todo o seu dom de dramaturgia E sai ali pra poder pisar em terra firme e chamar ajuda O problema é que ele não contava que o jacaré ia pegar a perna dele E parece que ele tá tentando se soltar de um galho de árvore, tá ligado? Ele fica mexendo o pé assim, ó E aí cara, solta aí meu pé O jacaré de lacerando a perna dele Cara, esses atores que eles contratam Eu não sei onde que eles acham esses caras, mano Sei lá, acho que o cara tava vendendo hot dog ali perto do trailer de locação do filme Os caras, tu não quer fazer aqui um papel no filme? Vem aqui seu Lima Duarte genérico Aí rola mó estresse Todo mundo tem que sair do barco O barco começa a afundar E os caras vão lá parar Justamente no lugar que eles não deveriam pisar O pântano da Ilha do Mel É então que a Mary Beth Que era uma pessoa que morava ali na região Fala que eles tem que sair dali o mais rápido possível Porque eles estão na terra de Victor Crowley Essa mata é dele A mata de quem? Victor Crowley E aí ela conta para os outros membros da excursão Que o Victor Crowley era uma criança que nasceu terrivelmente deformada E que infelizmente no dia das bruxas Três crianças colocaram a casa dele em fogo O pai do Victor Crowley fez de tudo Pegou uma machadinha Tentou abrir a porta para tirar o filho de lá Só que nesse processo Ele meteu uma machadinha na cabeça do seu próprio filho O matando De alguma forma misteriosa Victor Crowley voltou à vida E vem assombrando todas as pessoas que pisam naquele pântano Chamando pelo seu pai E essa ideia que o filme traz é muito legal Porque toda vez que o Victor Crowley está saindo para matar alguém A gente ouve a voz dele berrando E mano, esse tipo de recurso nos filmes de terror Eu acho que é uma inovação Eu curti essa ideia Eu gostei do que eles fizeram no primeiro filme Com a voz, o tom de voz do Crowley Nos outros filmes ficou um negócio meio galhofa Mas nesse primeiro filme aqui os caras mandaram muito bem Contudo, ninguém dá muito ouvido para Mary Beth E aí o que é que acontece? A Shana pega o Lima Duarte E os dois vão lá para a casa do Victor Crowley pedir ajuda O problema é que o Victor Crowley estava lá Sentado na sala esperando que eles aparecessem E essa cena, cara Eu tenho que falar para vocês que eu não curti Porque eu achei que era um bagulho Ficou um negócio meio trapalhões, tá ligado? Tipo, eles chegam na casa E aí o Victor Crowley aparece E aí, vou pegar vocês Tipo, achei um negócio meio infantil Eu gostaria que o diretor tivesse, né Feito um bagulhinho suspensezinho Aí o filme realmente põe o pé no acelerador E é galhofa E aí começa a matança de vez O Lima Duarte é fatiado para o açougue local E a cabeça da Shana é aberta De uma forma que, mano O diretor usa um giro de câmera assim E realmente dá para a gente ver, cara Ele abrir a cabeça da pessoa As cenas são fortes Eu até vou colocar aí um tipinho de censura Porque senão o YouTube vai e tesora esse vídeo aqui Então, se vocês quiserem ver isso aí com todos os detalhes Vai assistir o filme Mas eu só estou fazendo um resumão da história para vocês Já era Aí os sobreviventes começam a correr Desenfreados pelo pântano Infelizmente o Shapiro se perde do grupo E ele é encurralado pelo Crowley Essas cenas são muito bem feitas Parabéns aí para a direção artística Aí o filme entra em um monte de diálogos desnecessários Que é só mesmo para encher linguiça Onde um aponta o dedo para o outro Culpando o outro de estar ali Mas o que a gente quer ver é o Victor Crowley Matando um por um E é exatamente isso que acontece Com uma das atrizes de conteúdo adulto E o Shen que vai lá para tentar salvá-la O Victor Crowley se mostra um ótimo jogador de golfe Arrancando a perna do Shen E separando a sua cabeça dos seus membros superiores Enquanto a Jenna é morta pela uma lixadeira Eu vou fingir que eu não vi esse boneco aí Porque a cena é bem legal Isso é bem legal porque é meio que uma referência Aos filmes de Massacre da Serra Elétrica Só que em vez de uma serra elétrica O cara usa uma lixadeira Que serve para basicamente tudo Nos próximos filmes dessa saga Cara, e essa morte com a lixadeira da agonia Porque ela demora para perfurar E aí você fica vendo a pessoa se contorcendo de dor Mano, o negócio é tenso E então que a gente tem o nosso quinto e sexto presuntos Os outros quatro sobreviventes Bola um plano mirabolante para poder matar o Crowley A ideia deles é atrair o Crowley para sua própria casa Onde eles viram um cilindro de gás Então eles querem meter fogo nele Acender um whisker E fazer churrasquinho com o Victor Crowley O problema é que o Crowley é muito mais inteligente que eles E começa a encurralar um por um Matando a outra atriz de conteúdo adulto Misty Que basicamente não importava na trama Então é por isso que a gente nem vê a morte Só vê a cabeça dela rolando para o pé do Ben É então que Victor Crowley chega na casa Ele vai para cima do salsicha E ele só não morre Porque a Mary Beth, casca grossa Chega com um rastelo E dá na cabeça do Crowley Distraindo ele Dando o tempo do salsicha Besuntar ele com óleo E logo depois acendendo o isqueiro E a gente pensa que os caras vão levar a melhor Mas infelizmente Convenientemente no roteiro Começa a chover E todo aquele fogo vai por água abaixo Literalmente É então que começa uma perseguição Que é digna de pega-pega de carrossel Onde a gente vê os três membros fugindo Cara, num negócio que Mano, essa cena não tem qualquer elemento de susto É galhofa total É mais como se fosse um bagulho de humor Porque tipo, os caras estão correndo Mesmo o Victor Crowley tentando pegar a eles Essa cena é muito tosca, cara Mas infelizmente Depois de toda essa perseguição O Marcos O melhor amigo do salsicha É pego pelo Victor Crowley Que faz dele basicamente Um quebra-cabeça humano É então que o salsicha e a Mary Beth Saem correndo pro barquinho ali Só que o Crowley, mano Ele é hiperito em várias armas E joga uma lança bem no meio do pé Do salsicha Fazendo com que ele não conseguisse andar É então que a Mary Beth E o salsicha Usam o próprio peso do corpo dele Pra entortar a lança Fazendo com que o Victor Crowley Vem em direção à lança E seja atingido por ela Numa coisa que não faz sentido nenhum Porque era basicamente Ele desviar da lança E meter a machadinha no pescoço deles Tudo parece bem Aparentemente o Victor Crowley Está morto A Mary Beth e o salsicha Pegam o barquinho E tentam sair dali O mais rápido possível Contudo, infelizmente O Victor Crowley Consegue cercar o barco E derruba a Mary Beth Que começa a se afogar Porque o pé dela está ali Enrolado por um galho E aí ela tenta se soltar Só que aí o Ben Joga a mão dele ali E consegue puxar ela pra cima O braço era do Ben Porém o resto do corpo Era do Victor Crowley Porque ele tinha acabado De subir no barco E desmembrado O braço do salsicha Numa cena que não tem sentido nenhum Tipo, ele usa o bracinho do Ben Pra puxar a Mary Beth Por que ele não pôs o braço dele ali Tá ligado? Ah, será que ela ia perceber Que era o braço do Crowley E preferisse afogar? Eu ia preferir me afogar O filho da mãe é feio pra cacete Nossa Você é muito feio E o filme termina com a Mary Beth Olhando pro Victor Crowley Em cima daquele barquinho A gente não sabe o que acontece Nesse filme Porque o diretor resolve Cortar aquilo lá Bem em filmes a la Jason E a gente só vai saber O que acontece no segundo filme E no meu segundo vídeo Sobre essa saga A nossa contagem final São nove presuntos E a melhor morte Na minha opinião Vai para a personagem A cena que tem a sua cabeça Partida ao meio Cara, essa cena é muito maneira O recurso visual Que o diretor usa É legal Ainda dá pra ver a linguinha lá dela Se mexendo com a cabeça Rasgada no meio, mano É muito top E eu realmente gostei bastante Esses elementos de gore no filme Se você não tem um estômago forte Não assista esse filme Mas, mano Vale muito a pena Se você quiser Simplesmente ter ali Uma hora e meia de diversão Destaque também pro visual Do assassino Victor Crowley Que é vivido pelo veterano ator Kane Hodder Que também fez quatro filmes De Jason Ele foi o próprio Jason Voorhees Inclusive aquele filme horrível Lá, Jason vai para o espaço Jason X Sei lá, mano É uma porcaria E aqui ele volta pra Dar imagem Dar uma voz e som Pra um vilão Que é ainda mais cascagrosa Do que o Jason Olha que o Jason Já tem uma contagem De presunto muito alta Mas, cara Esse maluco aqui Ele é brutal Tipo assim O cara não morre Você atira nele Dá flecha Corta a cabeça dele O cara dá um jeito De voltar à vida Isso é muito explorado Nos outros filmes da saga Eu não gostei dessa parte Dos diálogos Eu acho que demora muito Como eu já disse Isso me tirou um pouquinho Do filme Eu gosto mesmo Só de ver as mortes E tipo Porque esses personagens Não importam A gente não se afeiçoa A esses personagens Que é basicamente Uma homenagem A Sexta-feira 3 Porque a gente também Não liga a mínima Pra aqueles personagens lá O filme custou Cerca de 1.5 milhão De dólares E ele faturou Infelizmente 200 mil Nas bilheterias norte-americanas Ou seja A gente sabe que o filme Não foi muito bem Comercialmente nos cinemas Mas depois que ele saiu Nas locadoras E pra venda de DVDs Aí o bagulho explodiu Fazendo mais de 14 milhões de dólares E aí o estúdio Realmente se empolgou Pra fazer uma sequência Pô, tu investe 1.5 milhão E faz 14? As críticas foram mistas Ali na casa De 50, 40% E se a gente ver lá A nota do Hot and Tomatoes A galera não gostou muito A crítica desse filme Foi meio mista Os fãs de terror Falaram que é um filme Muito hypado Muito superestimado Que não é tudo isso Que o filme se propunha a ser É legal porque a gente tem Um novo vilão aí No gênero de slasher Que é casca grossa Que não é genérico Que tem uma identidade Tem uma história de fundo maneira E se você gostou desse vídeo Já sabe Coloca aqui nos comentários Isso ajuda o vídeo A ser impulsionado aí no YouTube Conto com a participação de vocês Eu vejo vocês no próximo vídeo E valeu E valeu E valeu E valeu